O Banco Central divulgou hoje algumas alterações sobre a criação de novas agências bancárias. Uma delas diz que bancos que passarem por processo de fusão vão ter que compartilhar ganhos com os clientes. A partir de agora desaparecem as denominações de posto de atendimento cooperativo ou posto avançado de atendimento, por exemplo. Continuam existindo as agências com caixas e atendimento presencial. E na entrada dos postos de atendimento deverá estar a lista dos serviços realizados ali e o endereço dos postos que realizam outras transações bancárias. De acordo com o Banco Central, não se pode obrigar os bancos a oferecer todas as operações em todos os postos. Com a regra mais flexível, o governo acredita que os bancos devem abrir mais unidades, melhorando o atendimento à população. Essa flexibilidade que nós entendemos que melhora para o cliente, claro, porque nós estamos estimulando os bancos a terem mais liberdade de instalar postos. Antes ele tinha um custo maior para instalar uma agência. Não, não precisa instalar uma agência. Se você acha que o seu perfil do cliente aqui basta um posto, você vai lá e basta um posto para instalar. Também foi anunciada uma nova regra para operações de compra de um banco por outro ou para quando duas instituições financeiras se unem. Na análise da operação, o Banco Central poderá recomendar um acordo para que os clientes também se beneficiem dos lucros gerados pela compra ou fusão. Como ele vai ter um ganho com aquela operação, esse ganho evidentemente vai resultar em aumento de receita para eles e que eles dividam, compartilhem com os usuários dos serviços financeiros esses ganhos, reduzindo tarifas, pode ser melhorando a qualidade do atendimento.